Tudo bom, pessoal? Hoje eu esqueci o microfone no outro carro. Então eu vou gravar para vocês aqui, sem o microfone, mas eu acho que vai dar tranquilo, porque não tá tão calor a ponto de termos que ligar o ar-condicionado um pouco mais forte, então eu acho que vai dar tranquilamente para gente administrar aqui. Quero gravar esse vídeo para falar especificamente, para dar algumas sugestões de como escolher o melhor negócio para um visto E2. E esse é um ponto que eu acho que é super importante as pessoas entenderem. Por quê? Primeiro, eu não acredito que exista o melhor negócio para todo mundo ao mesmo tempo. Eu acredito que existe um melhor negócio para cada tipo de pessoa. Se você tem um perfil mais agressivo, mais empreendedor, mais arriscado, você vai para um lado. Se você tem um perfil mais conservador, mais recolhido, mais cauteloso, você precisa ir para o outro, porque senão não vai funcionar. E quando você fala em um negócio para um visto E2, a primeira coisa que você precisa imaginar é que esse negócio precisa ser bem estruturado para que ele possa aprovar o seu visto. E muitas pessoas acham que o simples fato de você ter um business plan e fazer um investimento bobo, ou qualquer coisa simples que te gere menos riscos, isso já é suficiente para um E2. E cada dia mais a gente percebe que não é. Cada vez mais a aplicação dos vistos E2, ela fica mais restrita. Não no sentido de vetar de forma, sei lá, até injusta. Não seria essa palavra, mas vamos colocar para vocês entenderem. Não acho que exista uma intenção de negar os vistos, mas sim uma intenção de olhar com mais cautela para aqueles vistos que estão sendo aplicados. Então eu acho que hoje, se você não estruturar bem estruturadinho em um E2, a chance de vir negado é muito maior do que era há 5 anos atrás, mais ainda do que era há 10 anos atrás. Outro ponto que eu acho que é importante as pessoas lembrarem é que visto E2, para vocês enxergarem de uma forma mais simples, visto E2 é aquele comercialzão mesmo. Eu vou abrir uma consultoria contábil nos Estados Unidos. Eu e um ajudante. Isso vai dar um visto E2? Nunca. Não vai passar esse processo. Vou abrir um carrinho de vender sorvete na praia. Vai passar um visto E2? Mas isso ilumina. Então a gente precisa entender que visto E2 é aquela imagem comercialzona. Eu costumo brincar que é o seu Manuel da padaria. Caneta atrás da orelha, bloquinho de notas na mão, anotando os pedidos, cobrando no caixa, enquanto outra pessoa está entregando o pãozinho. O padeiro está fazendo pão, bolo, bolo, o que for. Tem o pessoal da chapa, o pessoal limpando o salão. Obviamente que cada tipo de negócio ele vai exigir uma quantidade de funcionários diferentes. Você pode ter negócios que vão exigir 1, 2 funcionários. Tem outros que vão exigir 50. Depende. Se você for abrir um restaurante, por exemplo, você não vai precisar, não é possível você justificar menos de 10 empregados. Não é possível. Num restaurante, não é possível. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. E aí, nós vamos falar em algumas ideias de negócios. E eu vou falar para vocês de uma ideia que eu tive há dois anos atrás. Eu coloquei em prática para mim mesmo. Apanhei muito para aprender a mexer nela, para adequar os ponteiros dessa empresa. Graças a Deus, consegui adequar depois de um ano. Até um ano foi só colocando dinheiro ali para a coisa acontecer. Depois de um ano, eu comecei a entender bem o funcionamento. Eu comecei a entender aonde eu ia conseguir clientes. E aí, eu fiz essa empresa virar um pouco melhor. Mas existem diversos negócios. Padarias, talvez franquias. Eu não gosto de franquias, mas não quer dizer que seja um mau negócio. Franquias, lanchonetes, restaurantes, lava rápido, que eu coloquei para vocês. Funilaria de carro, já fiz também. Martelinho de ouro, já fiz também. Escola, já fiz também. Nossa, eu posso abrir um leque gigantesco aqui para vocês. Lembre, quanto mais você tiver movimentação do negócio, quanto mais comercial for o negócio, maior a chance de aprovação. Isso não tem nada a ver com investimento. Eu já tive um E2 que nós protocolamos com 600 mil dólares de investimentos e foi negado por marginalidade. E nós tivemos que remontar o processo inteiro, depois foi aprovado. Mas, a princípio, ele foi negado por marginalidade com 600 mil dólares de investimento. Por quê? O agente enxergou que aquele processo, que aquele business, na verdade não é um processo, enxergou que o business iria favorecer especificamente a família do aplicante. O aplicante é o aplicante e as pessoas que estão às margens dele, mais ninguém. Eu discordo, tanto que depois foi aprovado, nós aplicamos uma outra estratégia dentro do mesmo business e aí foi aprovado, tá? Mas lembrem, nem sempre o valor investido é uma condição decisiva, única e isolada de um processo de E2, certo? Eu vou contar para vocês desse negócio que eu fiz e que eu venho tocando há dois anos, mais ou menos, tá? Eu percebi aqui, principalmente porque o nosso escritório, em Houston, ele fica dentro do prédio da Penzoil e a gente trabalha com os contratos da Petrobras e contratos brasileiros com a Penzoil. Eu faço muitos desses contratos. Não são todos, mas são muitos desses contratos. E isso me fez perceber que os executivos da Penzoil, que geralmente são pessoas que são executivos internacionais, pessoas que foram transferidas para a Penzoil, são diretores, gerentes, supervisores, são pessoas, e alguns deles vêm para cá para ficar pouco tempo, eles vêm para ficar um ano, dois. Então, eles não têm interesse de vir para ficar e formar família, porque hoje ele está na Penzoil, que está na Europa, e assim vai a carreira dele, a vida dele é essa, né? Então, o que ele precisa? Da estrutura para ficar. Então, ele vai precisar de locação de casa, ele vai precisar de locação de carro, ele vai precisar de uma série de coisas. E dependendo da posição dessa pessoa dentro da multinacional, esquece, Pesóio, eu estou falando de multinacional num âmbito bem maior, tá? Num nível bem maior, eu falo de todas elas. Esse executivo, ele tem esses benefícios direto da empresa. Então, por exemplo, se você pega uma multinacional, ela traz para cá um, sei lá, um gerente, um diretor, um supervisor, um presidente, um vice-presidente de algum outro país, da sucursal desse outro país, ela vai dar para ele uma casa, pelo período que ele estiver aqui, um aluguel, um hotel, ou um carro, e assim vai. Então, o que eu descobri? Que nesse nicho de locação para multinacionais, a gente tem um vazio aí, um gap. Por quê? Para essas multinacionais fazerem locação de carro com empresas que alugam carros, por exemplo, Sixty, Avis, National, enfim, Budget, várias outras. Primeiro, eles não têm os carros que, geralmente, esses caras estão acostumados a andar. Segundo, eles vão dar o carro que ele tem ali na linha dele, né? E não o carro específico para aquele determinado tipo de pessoa. E terceiro, muitas vezes, essas empresas, elas têm parcerias com as montadoras. E as montadoras entregam os carros que não são os carros mais equipados, mais cheios de frescura e tudo mais. E quando você vai para esse nicho de mercado, se você souber comprar o carro, não o mais top de equipamentos, mas também não o mais pelado, você pega um intermediário, você acaba atendendo muito bem a demanda que essas pessoas precisam e você acaba também acertando um nicho de mercado que funciona super bem, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou falar um número aqui para vocês. Existia um contrato com uma empresa, não vou falar o nome dela aqui porque eu acho que é descabido isso, mas existia antes de eu montar esse business um contrato com uma empresa X. Essa empresa X, ela fornecia BMWs, série 3, para essa multinacional, tá? Ela colocava ali, os executivos pegavam, ficavam no ano, dois, era um contrato sempre anual, ficavam no ano, dois e tudo certo. Ela cobrava nesse contrato anual, ela cobrava 3 mil dólares pelo aluguel desses carros, mensal, tá? Com tudo incluso. Eu descobri que se eu comprasse uma Mercedes Classe E, que é muito acima, muito acima, das BMW série 3, além de ser maior, mais conforto, mais frescura, mais tecnologia e tudo mais, se eu comprasse esse carro, fizesse um financiamento nesse carro, não ligi, se eu fizesse um financiamento nesse carro e alugasse esse mesmo carro pelos mesmos 3 mil dólares, ou seja, eu tava dando um upgrade no carro e mantendo o mesmo valor. Se eu fizesse isso, sobraria no meu bolso em torno de 1.500 dólares por mês, já incluindo o valor do seguro corporativo, comercial, na verdade, né? De corporativo, do comercial, é o seguro comercial que você faz. E sobraria 1.500 dólares pra mim. Pagava conta, sobrava 1.500 dólares por mês pra mim. Falei, ué, mas esses 1.500 vão pagar a depreciação do carro? Sim, se eu comprar esse mesmo carro de uma forma mais planejada e, ao invés de eu comprar um carro zero quilômetro, que vai perder 15% na hora que ele sai da concessionária, se eu tiver um relacionamento dentro da concessionária e pegar um carro com um ano de uso e baixa a milha, é a mesma coisa. E na hora que eu for vender esse carro, eu vou perder mais ou menos 5% do valor que eu peguei, dependendo do tempo que eu ficar com ele, talvez 10% do valor que eu fiz. Mas o valor, na verdade, ele já tá embutido nesse meu cálculo anual, onde acaba sobrando limpo no meu bolso desses 1.500, em torno de 1.000 dólares por mês, por carro. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a cometer erros. Seguro pessoal, em nome da empresa, né? Não pessoal, mas em nome da empresa. Aí você faz, ajusta um carro, dois. Ah, esse carro deu certo, esse carro não deu. Foi um monte de coisa. Eu tentei. Passat não é a mesma, não absorve da mesma forma e ele tem aí uma desvalorização maior. Então, enfim, eu fui testando vários carros. E eu posso até gravar um outro vídeo para vocês contando quais os carros que hoje a gente tem na frota e que a gente tem esses contratos de locação. Hoje são quatro empresas que a gente tem, multinacionais, mas a nossa ideia, obviamente, é crescer. É que eu vou fazendo muito aos poucos dentro dos relacionamentos que eu tenho. E a gente vai, compra um, faz, põe. Eu não quero investidor, não tenho investidor, não tenho sócio. Não tenho, não tenho. Eu fazendo sozinho junto com meu filho, é isso aí que tá funcionando, tá? E a gente foi fazendo muito aos pouquinhos. E chegou um ponto onde nós falamos assim, ué, mas com 10 carros eu preciso ter pessoas trabalhando para mim. Com 10 carros, eu preciso ter um mecânico de confiança, eu preciso ter uma pessoa que vai fazer um atendimento aí, se de repente, ah, quebrou o carro no meio da rua, vai levar outro cara, você fica lá, leva outro carro para ele, põe outro lugar. Então eu preciso ter um carro de bailout, eu preciso ter uma pessoa que vai fazer esse atendimento dessas pessoas, que também é a mesma pessoa que vai fazer o contato uma vez por mês, ó, tá tudo certo, você precisa de alguma coisa, coisa, quantos quilômetros está o carro, vamos fazer uma troca de óleo, eu tô te levando um outro carro igualzinho, vou pegar, fazer a troca de óleo, te leva o carro aí de novo, para ter essa qualidade e essa manutenção. Então eu preciso ter essa pessoa, eu preciso ter um mecânico. Eu falei, ué, mas se eu já tenho essa estrutura aqui, isso aqui caberia para um visto E2, né? Então eu quis trazer essa ideia aqui para vocês, é algo que de repente pode interessar para vocês, fica a sugestão, tá? Não tô vendendo o meu negócio, não estou compartilhando isso porque eu quero montar esse negócio, não estou vendendo isso, só tô deixando uma ideia para de repente vocês pensarem e abrirem em outro lugar, por favor, para não virem fazer concorrência comigo aqui na mesma cidade, tá? Mas fica aí uma sugestão para vocês, porque pode ser uma coisa legal e com esses dois anos aí de experiência que a gente teve, a gente cometeu muitos erros, aprendemos com eles e agora a coisa começou a virar um pouquinho melhor. Então é capaz aí que a gente consiga até o final do ano aí talvez colocar mais uns dois clientes aí que acabam sendo aí mensalistas, contrato anual você sabe quanto você vai receber, se ele rescindir ele paga a multa, que vai ser a mesma coisa do contrato, você tem a sua segurança, ele tem o conforto e aí a coisa acaba funcionando super bem, certo? Fiquem com Deus, grande abraço, espero que tenha sido útil para vocês.